Estamos de volta e agora vamos acompanhar esse clima da virada do Atlético. Jogo de vida ou morte tem que vencer para garantir ou encaminhar a classificação e vale a pena pegar a estrada, né? Quantos quilômetros até chegar aqui? Com certeza. Nós viemos lá de Baldin, Minas Gerais, indo para acerto o Cipó. Eu e meus amigos aqui, todos atleticanos, doentes, mas nós vamos sair com um resultado positivo hoje. Qual o Atlético venceu? É o Atlético Mineiro, meu parceiro! Estou aqui com o Paulo e com o pequeno Lucas, 4 anos. Já veio no Mineirão, muitas vezes? Já. É pé quente? Quando vem, tem vitória? Tem. Como é que está o balanço aí? O Lucas é pé quente quando está no Mineirão? O Lucas só ganha no Mineirão. Ele está acostumado desde novinho estar no Mineirão. Desde a barriga da mãe dele. E vamos ao grau! Ganhar e perder a gole! Vamos! Já vou aproveitar aqui, ó. Está acertando o pé aí, mano? Quem vai acertar o pé hoje em campo pelo Atlético? O Hulk, claro. O Hulk é brocato? Dois dele, dois dele, né? Tem vitória do Atlético hoje. Com certeza. Qual o Atlético? Essa é a pergunta. Um galo único, o outro é do Paraguai. Vai ser um jogo difícil, tá? Mas o galo vai dar galo. 3x1. Se não vencer, complica, né? Não tem essa opção. É 3x0 o galo contra os falsos. É galo! Cervejinha aí. Está gelada, mas combina a cerveja no frio? Gelada, combina, né? Combina. Combina certinho. Com a vitória do galo hoje, vai ser melhor ainda. E o Atlético combina com vitória? O Atlético combina com o Mineirão? Não. A gente tinha de combinar hoje. Combinado o galo com o Mineirão. É isso. É, a vitória é nossa. A vitória é nossa. Tem vitória do Atlético. Qual o Atlético? Galo Mineiro. E foi exatamente assim, sorrindo, que o atleticano terminou a noite. O resultado positivo veio. De forma sofrida e de virada. Gols só no segundo tempo. Alex Santana marcou para o Atlético Paranaense. Do lado, Alvinegro. Paulinho balançou as redes duas vezes e garantiu a vitória do galo. Mais um resultado hoje bom pra gente. Espero aí nos próximos jogos da Libertadores poder ajudar o time cada vez mais, seja com gol, com assistência, correndo, marcando e que a gente saia sempre vitorioso. A gente sabia que o resultado ia, uma hora ou outra ia aparecer. E graças a Deus vem acontecendo nesses jogos importantes, onde a gente está vivo em todas as competições. Libertadores que estava mais difícil, mas com a vitória hoje, não que fique mais fácil, mas que nos dá mais ânimo pra ir buscar essa classificação. Então com certeza foi uma vitória muito importante, que nos mantém vivos na Libertadores pra buscar a pontuação necessária fora de casa, pra que a gente possa classificar.